Música Bom, meu nome é Sérgio Moricone, eu sou jornalista, professor, professor de cinema e cineasta. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas hoje em dia quando me perguntam onde eu nasci, eu fico até na dúvida, me dá vontade de falar que eu sou brasiliense, porque eu vim para cá com 5 anos de idade, portanto eu fiz toda a minha vida escolar aqui em Brasília. As lembranças que eu tenho dessa época são super interessantes, eu acho que Brasília foi realmente uma experiência única em termos de educação, de um projeto inovador de educação. Eu me lembro que já criancinha, eu estudei em todos os colégios que a gente pode chamar do quadrilátero fundamental do Lúcio Costa, que engloba 4 quadras. Eu estudei no Jardim de Infância, estudei na Escola Parque e estudei na 107 Sul. São todas escolas que ficam nessas quadras 7, 8, 9, 6, 7, 8 e 9, que contam com uma unidade de vizinhança, ou seja, são unidades autônomas que formam um conjunto de convivência ideal, idealizado pelo Lúcio Costa. Eu quando estudei na 107 Sul, eu morava na 109, ainda não havia escola ali, a mais próxima era da 107 ou 108, mas eu estudava na 107. Depois eu mudei para a quadra 48, que hoje as numerações eram diferentes, hoje é 715, e fui estudar na 114. Quer dizer, eu sempre estudei próximo do meu ambiente, onde eu morava. A escola da 114 era um modelo em termos arquitetônicos. E eu acho que isso tem uma influência muito grande na educação, porque eu, nos anos que eu fiz do primário, na escola da 114, eu nunca me esqueci que eu estudava numa sala de aula, que tinha um jardim interno, em que a professora deixava que nós colocássemos as cadeiras no jardim e estudássemos as matérias, que era super agradável. E tinha também uma outra coisa inesquecível, que infelizmente depois foi suprimida, mas tinha uma parede com azulejos transparentes, que deixavam o sol passar e formavam um reflexo lindo multicolorido. E eu acho que tudo isso teve uma importância muito grande no sentido da minha experiência com o lúdico, que eu acho que a educação tem muito a ver com isso. Você não pode imaginar que a pessoa vai ser educada num ambiente que ela considera opressivo e até mesmo hostil.